Gente, falando ainda sobre a campanha de vacinação contra a Covid, olha só, gente, que absurdo. Dados do setor de imunização aqui da Secretaria de Saúde de Três Lagoas apontam que 80 adultos procuraram as unidades de saúde, ainda não procuraram, né, para ser vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid. Vamos acompanhar na reportagem da Tati Simo. Desde agosto é que Três Lagoas vêm vacinando adolescentes com mais de 12 anos contra a Covid-19. Mas engana-se quem acredita que todos os adultos estão imunizados. De acordo com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja, diariamente dezenas de moradores com mais de 18 anos são vacinados com a primeira dose nas unidades de saúde. São pessoas que poderiam estar imunizadas há muito tempo, mas que por algum motivo deixaram para depois. Todos os dias, né, só aqui na central em torno de 25 pessoas por dia a gente vem atendendo nessa faixa etária. Mas quando a gente reúne as 16 unidades de saúde, em torno aí de 80 pessoas por dia, acima de 18 anos para receber a primeira dose. No Brasil, mais de 8 milhões de adultos não completaram a imunização com as duas doses. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta que os principais motivos para que as pessoas não se vacinem são o medo da reação, o negacionismo à doença e as fake news associadas à eficácia dos imunizantes. A gente acredita que diversos fatores, um deles é por medo da vacina, né, medo de aderir à vacinação. Só que a gente está tendo uma parceria muito grande com o empregador, com as empresas que estão exigindo para que o funcionário para trabalhar esteja com a carteirinha de vacinação em dia. Então é por isso que a gente ainda está conseguindo os números expressivos para a segunda dose. Porque o que a gente tem visto normalmente, a pessoa toma a primeira dose e acaba, né, sumindo do mapa. Então as empresas têm nos ajudado muito no retorno do trabalhador para receber a segunda dose. Sendo que a proteção efetiva só se dá após a segunda dose da vacina. O levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde revela que são mais de 150 mil sul-matogrossenses não vacinados com nenhuma das duas doses. O chefe da pasta, o médico Geraldo Rezende, reforça que somente a vacina pode controlar a pandemia e diminuir a taxa de óbitos no Estado. Isso é um absurdo. Isso de fato é intolerável. Quando a gente vive uma pandemia mundial, quando a gente tem aí vacinas, vacinas comprovadamente eficazes e essa termina em não buscar vacinas, logicamente, retarda o processo da chamada nova normalidade. Rezende destaca ainda que os estabelecimentos públicos e privados devam exigir a comprovação da vacina de todas as pessoas. Para que essas pessoas não venham a frequentar espaços públicos, quer sejam privados, quer sejam públicos, para que, se não vacinados, não façam. E qualquer evento acima de 100 pessoas, nós estamos propondo que essas pessoas tenham que mostrar pelo menos a carteira de quem é tomado, no mínimo, a primeira dose. Obrigado.